Combinando a proteção avançada dos níveis de pico com um som incrivelmente detalhado em um nível excepcionalmente alto de conforto, isso torna uma ferramenta confiável para produções exigentes. E eu apresento a vocês hoje o HD300 Protect da Sennheiser, a maneira mais saudável e segura de monitorar o seu trabalho. A Sennheiser criou uma tecnologia no HD300 Protect que faz que esse headset não simplesmente se desligue em níveis de pico acima de 110 decibéis, mas reduza os sinais que estão muito altos em um nível seguro. E chamaram essa tecnologia de Active Guard. Picos de volumes inesperados que podem ser prejudiciais à sua audição são agora atenuados sem distorções ou alterações de timbre e o monitoramento de conteúdo de áudio é mantido em todos os momentos sem sobressalto. A acústica do HD300 Protect é sistematicamente adaptada às exigências de uso profissional. Sua resposta de frequência linear de 6 Hz a 25 kHz fornece um som neutro e de alta resolução. Com seus transdutores altamente sensíveis e diafragmas de precisão, o HD300 Protect alcança uma profundidade de detalhes fenomenal que reproduz, mesmo em volumes máximos, de uma maneira tão cristalina e sem distorções. Os profissionais de som direto e pós-produção costumam usar fones de ouvido por várias e várias horas. O HD300 Protect é precisamente projetado para essa finalidade, com seus earpads especialmente macios feitos de material viscoelástico que também atenuam ao ruído externo e mantém uma distribuição de pressão bem equilibrada, tornando assim o HD300 Protect um companheiro excepcionalmente discreto mesmo quando usado continuamente no dia a dia. O HD300 Protect é homologado pela Anatel e tem a garantia de dois anos padrões dos produtos Sennheiser. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse produto ou qualquer outro produto da parte audiovisual, cinema ou fotografia, é só você clicar no link aqui embaixo que você vai ser direcionado para a página desse produto e também você pode conferir nossas novidades tanto no Instagram quanto no Facebook. Os links estão aqui embaixo.